bora pro game bora que bora vamos que vamos deixamos a gente ainda surprise para vocês ficarem um pouco mais ansiosos assim como a gente vamos lá 24 linha comigo na xx 22 21 perfeito então bora que vamos vamos que bora 00 a equipe da rise começa do lado defensivo a equipe da rolo compressor do lado atacante aqui então nesse mapa da raven bora acompanhar em mover polo os jogadores já não avançam pela região da banana mais uma estratégia um pouquinho mais cautelosa ali em direção à spike site da b morar e tenta exportar alguma movimentação dragonite já chegando para a defesa vai encontrar a versão das brumas tenta da abertura nossa por pouco hein por pouco encaixou a linha mas já vem na tentativa do plant foi parado agora o jogador da equipe da rolo compressor é uma treta toda que parecia que ia ser de forma inicial ali ó mas já muda a postura a equipe da rolo compressor porque viu que a defesa realmente estava forte ali no spike site da b é bem cauteloso ainda o que eu pensei que ia ser um round acelerado realmente acabou fechando as oportunidades para rolo compressor agora já vai recuando a rise para o spike site da água com o jogador deixando uma defesa um pouco mais naquele lado horário e o dragonite é só o jogador se concentrando agora em direção ao spike site da jogada de retomada muito complicado é eliminado pelo morar e o pão vai recuando para se posicionar para sua defesa 30 segundos da nato faz um avanço e os jogadores saem pelo carinho de rato ainda vai melhor na tentativa de domínio agora sim spike sendo colocada no solo por parte da rolo compressor primeiro pontinho para rolo compressor que trouxe uma proposta diferente né pressa heaven é conseguiu trazer uma heaven mais calma eles foram punidos ali para pelo vôo é pelo pelo dele vini perdão dragonite é que tá aqui muito ruim para eu ler produção perdão pelo dragonite ali tentaram fazer esse avanço mas não deu muito certo e acabou que eles tiveram que votar babi tiveram que votar e vão conseguir trazer essa superioridade bélica que a gente vai ver nesse segundo round que já fica difícil fazer a trocação em bora acompanhar e olha o polo decisão de ousadia com sua sherry avançando pelo meio e avançando pelo fundo também em que é isso buscou o primeiro tem segundo mas sem sucesso da nato só que entra ele se abate para tudo o polo mas é isso que eu tô falando é esse tipo de atitude que eu tô falando e não só num round pior armado né eu espero ver esse tipo de atitude agressivada também dos rounds melhores armados por parte da equipe da ryze marceline leo já vai tentando pegar um pouco mais de informação avançado ali pelo jardim nossa que time em que time do zanatsu bzn tenta disputar o seu adversário ainda assim uma vantagem numérica para a equipe da rolo compressor porém são três jogadores muito machucados nossa que balaço do dauer vai caminhando direção spike site da agora a equipe da rolo compressor chegando pela região das costas ryze zanatsu zanatsu spike plantada vamos vendo o trabalho último jogador vivo como eu falei só são de quatro contra um agora agora sobra sim somente jogador bem machucado da equipe da ryze eu ia falar com os que os três da rlc estão bastante mais tarde preciso disso aqui gu marcando a passagem dos seus adversários não tem muito o que fazer o gu o clas aqui em mãos e é ponto que vai ficar para a equipe da rolo compressor novamente viu nashi o segundo ponto deles 2 a 0 vamos ver se o gu vai conseguir pegar em algum adversário ainda para a punição econômica olha que ousadia saiu todo mundo saiu todo mundo já não tem o que fazer 2 a 0 por aqui nashi 2 a 0 a rolo compressor está trazendo essa raven com muita maestria muita cautela também porque eles estão conseguindo fazer uma rotação inteligente acabou que a gente viu agora a rolo compressor agressiva mais conseguiram ter uma confiança maior por causa da superioridade ibérica acabou que eles já vinham com mais segurança para esse round já estavam ali trazendo espectres e uma superioridade maior em relação a isso conseguiram agressivar muito bem e cara babi a ryze já estava um pouco machucada já estava portando pistolas e agora finalmente eles vão conseguir fazer uma troca um pouco mais justa para quem sabe trazer um pontinho para chamar de seu nesse mapa vamos lá um pontinho para chamar de seu gostaria de um pontinho para responder meu mas deixa eu ver 2 a 0 a passagem tentativa de disputar os jogadores aqui pela região já do fundo passagem com a rua dower tem zela supernética bzn vai ter um split para o spike site da c vai embolar a curva do bzn já rotaciona a equipe da rolo compressor agora nossa olha a câmera de vigilância vamos ver a tentativa marceline com muita cautela defesa da sky aqui no spike site da A 50 segundos e a gente acompanha uma rolo compressor bem cautelosa nesse início de partida nesse início de round né o que estava acontecendo um pouco mais acelerado agora são um pouco mais lento em direcção do spike site da A já na passagem olha só veio o dash e espaço no helo já feita a grande força da defesa o Google consegue a primeira zona faz a troca rapidamente marceline também chega punindo situações de 3x3 30 segundos restantes marceline agora garantindo o plant da spike novamente ganado esgotou opa olê adoro adoro quando ele consegue essa habilidade para muito ágil vem bola curva para tentar ganhar espaço para o ponto acerto ainda rápido no spike site na tenda ativo esgotou sombra somente um jogador vamos ver se a Morari consegue não consegue o ponto fica com a Ryze 2x1 2x1 a Ryze finalmente conseguiu fazer um pontinho para chamar de seu Babi a gente viu que ficava muito difícil de trocar a gente viu que que a rolo compressor tentou bastante machucou muito levou ainda 3 jogadores da Ryze mas acabou que eles estavam com uma superioridade bélica né então assim a Ryze já veio muito esperta o Polo já veio machucando muito conseguiu punir ele já está encaminhando para ser um dos top frags e cara agora sim a gente vai ver trocação mais justa porque ambos os times vão conseguir trazer ali a mesma qualidade de armas vão conseguir trocar por assim dizer com mais franqueza e apenas 2 jogadores da Ryze que vão trazer Spectres peguei e lá vai Falcão vamos ver o Léo buscando informação direção já região ali do da banana da seguei Léo funcionado caminho de rápido tem jogador chegando também mas o Zonato não quer fazer de papo com a eliminação é trocado logo lá olha o Polo na defesa excelente defesa da equipe da White por aqui estação é de 2x2 tira vantagem o Marcelinho o ADR também chega para punir só para somente o Dragonite agora e vem Drone Coruja opa será se viu? Dragonite Kidner Bowser que dá esse Drone Coruja chegando ali com tudo Marcelinho garantindo Spike Blanche nebulosa para ajudar também tenta ser infiltrado ali o Dragonite naquela região Dragonite em situação de clutch pode levantar a plaquinha que hoje teve clutch dele e o ponto fica com a Rise para deixar tudo igual 2x2 não x2 2x2 e que maestria do Dragonite não é mesmo Babi trouxe ele uma cartela muito grande uma mira fiada e conseguiu punir dois jogadores que agora já vai se encontrar ali estão precisando esses dois pontinhos para chamar de seu ali para fazer um confinamento e agora está todo mundo da Rise com o teammate que conseguiu ver muito mais forte para esse round e 2x2 está muito pegado a gente já está vendo uma Heaven de início completamente diferente da Ascent Ascent a gente viu um início mais elástico e agora a Heaven Babi não se mete comigo tem bastante briga de pontuação e a gente veio da Sky ali machucando trazendo ali umas informações e vamos ver né vamos ver que agora a rolo compressor está vindo um pouco inferior em relação ao armamento e olha o avanço que faz a equipe da Rise pela região do meio e já pega muita informação já sabe que a indireção que faz site da Ascent o pólo está muito preciso traz uma parte com a tormenta de aço o Gu também consegue mais uma animação para essa equipe situação agora de 4 contra 2 rolo compressor tem tormenta de aço com o Danato passada pela região da banana tentativa ali de trabalho mas terminada com o BZN que consegue ainda finalizar o outro jogador o ponto fica com a Rise 3 a 2 3 a 2 a Rise está conseguindo trabalhar muito bem com as informações que eles estão conseguindo das investidas da rolo compressor conseguiu por ir muito bem apesar de que a gente imaginava que poderia ser um pouco desvantajoso para a galera da rolo compressor que vinha cortando ali umas pistolas vinha cortando ali umas xerifes que ficava difícil de trocar com certa franqueza já que ambos os times tem muita mira e a gente não pode nunca subestimar um eco que foi por parte da rolo compressor conseguiu machucar alguém mas não foi suficiente para ser o round de rolo compressor mas agora tudo igual exatamente os econômicos aí punem bastante gera aquela confiança estamos ali com o econômico somente vamos avançar vamos fazer uma jogada um pouco mais ousada e as vezes nessas decisões acaba funcionando e muito bem vamos lá Amorari está na avança pelo double dork querendo buscar um pouco mais essa info enquanto a equipe da Ryze trabalha de forma cautelosa espalhadas ali ainda no Spideside nenhuma decisão ousada por enquanto de defesa aqui Dragonite Olha só a bezeny consegue punir é isso que está falando é a ousadia dos jogadores já vem resolução com o horário e bezeny aparece para punir mais uma vez Duas, três eliminações do jogador. O que é isso, BZN? Ele que foi jogador de destaque do mapa passado, já está daquele jeito, naquele pique aqui também, nesse mapa da Raven. Zanatsu. Abertura. Vai sair da C. Tentativa de solitária do jogador da equipe da... Último jogador vivo. Acaba caindo. Sobra agora somente o Cypher. Situação muito difícil, o Ryze caminhando ali para ter um round perfeito, hein? Dauer. O Leo já está cravado. Lá vai, Falcão. Por pouquíssimo tempo, não tem o que fazer. Restam dez segundos. O Dauer é ponto que vem para a equipe da Ryze. O quarto ponto. 4 a 2. Uma vez vai ter troca, teve. O Leo chegou para punir. Round perfeito, 4 a 2, não é Chira? 4 a 2. E eu não vou te mentir, Babi, que eu estou sentindo falta da holocompressor trabalhar um pouco ali com as informações, trabalhar um pouco melhor com o sova que eles têm, né? E ver ali como eles podem trabalhar de uma maneira mais tática, né? Trabalhar com uma vantagem maior, já que eles estão atacando, tem três bumbes. Pode, né, dar uma rotacionada. Evitar ali uma posição em primeira instância, que a Ryze está conseguindo fazer muito bem. Eles estão conseguindo trabalhar em conjunto. E o que o jogador do Fênix, o BZL, está fazendo nesse mapa, né? A gente viu que no mapa anterior ele também trouxe esse dolista e está trazendo de novo na Ryze e está trazendo com muita maestria, né? Ele e o Dragonite estão trabalhando muito bem com essa defesa e não deixando ninguém escapar das miras, né? Desses dois bravos. Cara, e boas decisões, né, Nanshi? Boas decisões eles estão tendo. Está realmente sensacional. Gera aquela confiança, né? Foi um jogador de destaque, foi um jogador de destaque no mapa anterior. Já vem para esse aqui com outro ânimo, né? E a sua equipe já tem um mapa de vantagem. Então está ali um pouco mais sossegado, conseguindo apresentar um bom jogo. O jogo ainda está próximo, ainda estamos em começo de partida, mas a equipe da Ryze está criando gosto pelo mapa. Mapa que é a escolha deles. E rolo compressor precisa ficar atenta, senão finaliza aqui a série em 2x0, né? Exatamente, a rolo compressor precisa dar uma estabilizada, precisa ver o que está acontecendo, precisa estudar melhor, porque assim, a Ryze está conseguindo punir, está conseguindo trabalhar com as informações, logo em primeira instância, já estão pegando ali aquelas kills que são importantes para a rolo compressor fazer essa entrada, trabalhar melhor com o ataque. E não pode deixar o placar ficar elástico, porque senão vai começar a ficar com muita desvantagem, e ali na segunda metade vai ficar cada vez mais difícil de correr atrás, Babi. Exatamente, Nauti, exatamente. E o pessoal do chat está ali já falando bastante, né? Do Bezene, Bezene acabou com round, Bezene isso, Bezene aquilo. Realmente está insano, a gente já mencionou, mas ainda tem muito jogo pela frente. Lembrando vocês, estou chegando agora, estamos no segundo mapa da primeira série do dia, teremos ainda mais três MD3. Então tem muito Valorant para você acompanhar, então já pode compartilhar com todo mundo, compartilhe nas redes sociais, usando a hashtag Ultimasters AOC, compartilhe no grupo do Zap, porque eu tenho certeza que você tem aquele grupinho lá que vocês jogam, né? Então, ó, entra lá, já compartilhe também com todo mundo, porque é muito legal a gente ver esse nível, eu sempre menciono, né? O nível que está o competitivo realmente do Valorant, e um nível muito equilibrado. Sempre a gente vê aí uns campeonatos com muita doideira, com muito overtime, né? Com três mapas, cinco mapas, quando o MD5, lembrando vocês que teremos a grande final dia 27, numa MD5, tá? Partidas aqui para vocês, então. Hoje, dia 26 e dia 27, com a grande final, que é MD5. Então vocês já podem anotar aí no caderninho de vocês, no calendário, o compromisso com a gente, beleza? E acompanha as redes sociais da Gaming Culture, para ficar sabendo também os horários, né? Os horários das transmissões, tudo mais sobre o campeonato, como que está tendo, né, esse andamento da competição. Então segue lá, aproveita e deixa o seu follow aqui no canal também, ativando o sininho. E segue a gente, arroba bimiqueleto, arroba naochi, underline e também entre em contato, manda mensagem, que a gente gosta muito dessa interação com vocês, né? Então daqui a pouquinho a gente tem informações, produção? Se volta, que hora que volta? Vamos nessa. Bora lá então, que vai voltar a partida, clã, prepara, segura o coração, estamos no segundo mapa, bora que bora, vamos de Raven aqui para vocês. acompanhar. A situação aqui de 4-2, como a gente mencionou, parte de compra ativada. Deixa eu só dar uma... ativada aqui, pronto. Acho que está tudo certo agora, então vamos ver. Olha só, o Leocon, essa Operator, já consegue a liminação para se memorarem. Deve estar um segundinho, né? Agora sim, vamos lá. Bora que vamos, que a troca vem com ADR, já com a terminação, situação de 4 contra 4, tentativa com o BZ, agora trazendo esse abate, situação separada, equipe da Rolo compressor, mas já tem que chegar, a Jet, junto dos seus parceiros, vem, a Spy que está dropada. Dragonite. E olha, esse tipo de marcação do Dragonite, é muito importante, gera muita informação, com essa visão toda, aí da região da banana. Zanatsu. Bloqueando visão. Retornando na passagem pela região do meio. Vocês estão acompanhando, galera, Ultimasters AOC. Beleza? Aqui o campeonato, o evento principal, tivemos 122 equipes inscritas no qualificatório. foi uma loucura danada para a galera estar aqui realmente com essas oito vagas para esse Man Event. Marcelinho. Cesta um 30 segundos. Dumbledore ainda. 30 segundinhos. Passagem lenta da equipe da Rolo compressor. Olha, passagem lenta. Que troca rápida, meu Deus. O Toma Lada K mais rápido do Ash. Zanatsu agora garantindo o Flux da Spy, sobretamente ele. Situação complica, eliminado pelo Dragonite. Rise com mais um ponto na tela, 5 a 2. 5 a 2, a Rise está trazendo ali muita confiança para essa Heavy, e acabou que o Leo conseguiu punir muito bem com aquela Operator ali, a Rolo compressor tentando fazer aquele avanço, mas achei que faltou uma informaçãozinha, sabe, Babi? Faltou tentar pegar alguma noção de onde estavam os defensores, onde é que podiam estar se posicionando, faltou ali alguma smoke, alguma coisa ali por parte da Rolo compressor. Eles não vão dar um papo. Então, é que estava muito difícil eles trocarem, já que eles estavam em um round econômico, mas agora finalmente vamos ver armados por dois times. Deixa eu te ver um BZN avançado ali no ponto para quem sabe punir a galera da competição. E olha só, hein? BZN escotou ali os adversários em Ultimate, o caçador já sendo utilizado, a DR consegue nação do BZN, excelente Ultimate dos jogadores, o Anastas também checa já punindo o... Vamos ver. 5x4. Zero jogadores retidos aí no Ultimate no confinamento da Killjoy por parte da Rai. Conclusão! E a passagem pelo meio, hein? Fizeram a tentativa, Dower, chela cibernética, Dragonite tentando essa defesa com muito cuidado aqui a equipe da Ryze nesse momento. Agora a entrada. Três jogadores já por aqui, agora vem a rotação. Rotação do rolo compressor, passagem pela Double Door, com a alimentação agora com o D3 de volta. Traz um abaixo e para a sequência. E assalto neural já utilizado também, importante informação. Olha só o Zanatsu. Conseguiu o abaixo, apareceu na vida. O que é isso? Os jogadores estão caindo e sobra somente um jogador da equipe da Ryze, que é o Polo. Está ali com o seu Operator. A Spike foi plantada na situação de 1x3. Vamos ver qual foi a seleção dele. Você vai querer arriscar ou você vai querer ficar tranquilo e salvar esse armamento, né, Nauti? Exatamente. Acredito que o mais inteligente ali seria salvar esse armamento, salvar esse Operator que está um pouco cara ainda, apesar de que a gente viu que a economia do Valorant foi reconstruída, reformulada recentemente, mas a Operator ainda continua sendo a arma mais cara do jogo. E a gente sabe que na mão dessa Jett e do Polo causa muito dano, consegue punir bastante. E a rolo compressor trabalhou muito bem, Babi. Conseguiram abrir juntos, conseguiram ali trabalhar essas Ultimates, né, Ultimates da Astra, Ultimates do Cypher pra conseguir as informações, pra facilitar essa entrada e atrasar um pouquinho mais a retomada da Arise que tentou também atrasar esse ataque da rolo compressor com a Ultimates do Dragonite, mas não foi suficiente, né? A rolo compressor finalmente conseguiu trazer um pontinho pra chamar de seu novamente nessa primeira metade pra não ficar tão elástico assim, porque ficaria muito difícil correr atrás, na segunda metade, Babi. Exatamente, eu não achei um bom round, cara, excelente round, excelente round que a equipe da rolo compressor conseguiu trazer e como você mencionou, né, a melhor decisão ali feita pelo Polo de salvar o CERN, que a gente já viu que tem muita potência na zona do CERN. Bora acompanhar, galera, estamos na nona rodada por aqui, Ryze versus a equipe da rolo compressor com o CERN, já está 1x0 na série, acabou vencendo lá por um overtime, né? Na AACC, fica por aí, fica por aí, fica por aí, olha a movimentação, o BCN pegou o primeiro, acaba... tô que levando um olezinho do Danato, fica eliminado. Dragonite, vem pra troca. 4x3, Morari, barreira criada, lentidão, trabalho com ordem de barreira também aqui no Spike Site PC, já colocada no solo com o Marcelinho. Vamos acompanhar essa retomada da equipe da Ryze, jogadores trabalhando em conjunto, a equipa defensiva, vem um jogo também da Sky, e olha só o trabalho com o Léo, que está solucionado com a roda do ADR na tentativa, eliminado com o Léo e vai pro design da Spike pra garantir mais um ponto pra Ryze 6x3. 6x3, excelente, ultimate do Léo, que trouxe a informação necessária pra saber onde é que o pessoal da rolo compressor se encontrava pra fazer esse retake. Então, assim, foi um retake organizado, conseguiram trabalhar muito bem, apesar de que sofreram um pouquinho, né, em relação aos kills, sofreram ali com um ataque muito violento por parte da rolo compressor que não conseguiu encaixar essa spike no chão. Veio lá a Ryze que conseguiu desarmar e, bom, Babi, 6x3, está começando a ficar um pouquinho elástico, está começando a ficar um pouquinho amplo, então, se a rolo compressor quiser ter uma bind, precisa dar uma reorganizada, agora a gente não se mete comigo que vai trabalhar com ela, hein. Exatamente, ó, já vem o teammate com os anáticos ali sendo preparados, nessa tormenta de aço, horário, é matado pela região da Double Doors, olha só o Dagonate conseguindo permitação, vem a troca com o Marcelinho também, vezes ele está insano com a sua bola curva, tentando tirar toda a informação, divisão da equipe adversária, situação de 4x3. Morari, opa, que isso, na cara do dono, nem viu, que bagunça por essa jaula cibernética que o Morari está aproveitando tudo o que pode aqui dentro dessa habilidade, só para somente o Polo, mais uma vez, na Oixi, contra 4 jogadores, muito complicado, nem precisa fazer nada, o ponto já fica para a equipe da rolo compressor agora, e num round um pouco mais acelerado, vamos ver só se o Polo vai conseguir realmente salvar esse armamento, se ele vai ser caçado, porque o Morari está insano, está no round dele. Exatamente, Babi, está ali num suspiro, quem sabe vai ser pego, o ADR está ligado. O ADR está ligado e muito, mas a marcação está exatamente nessa área que o ADR se posiciona, vem flecha rastreadora agora, tentando buscar informação, opa, vai rolar o avanço, vamos ver quem vai ter coragem de aparecer na mira, aparecer para a mira do Polo? Não, não aparecem, está ali, vai conseguindo salvar então, a sua Operator, o Polo, mais uma vez, 6x4. 6x4, a Rolucompressor finalmente conseguiu trazer mais um pontinho para diminuir essa diferença e foi muito bonito, porque eles conseguiram trabalhar com uma agressividade muito grande e o que foi que o Morari fez, Babi, o que foi que o Morari fez em conjunto com o Dauer que facilitou aquela entrada colocando aquela jaula e o Morari e o Morari fez o estrago, mostrou que é uma 6x2 dualista muito completa, conseguiu trazer abates importantes para esse round e finalmente a Rolucompressor deu essa encaixada e agora a gente já tem um Polo avançado de Operator que pode machucar. Nossa, Dauer, o que é isso? Que agressividade que balas precisam do jogador da equipe da Rolucompressor sensacional, hein? Sensacional, veio o time também ali com o Cypher. Vamos ver o trabalho. Eu ia falar que era importante esse avanço do Polo com a Operator. Olha só o encontro. Esse encontro, o BN consegue essa troca. Importante para buscar a informação ali pela região do Bananas, pegar isso e ter nenhuma rotação por lá. Mas não teve a oportunidade, o Dauer chegou quentíssimo para os disparos e foi muito feliz do confronto. O pessoal, ADR, ainda punindo, mas estava ali com o seu Ultimate 1, o BN. São de 4, com 3 ainda, a equipe da Rolucompressor tem esse pai plantado para o time de tatear. Buscou, Zanato. Último jogador vivo. O pessoal, Dragonite, Morale também puni. Sobra somente um jogador agora, o BN. Não tem o que fazer. É ponto da Rolucompressor e ó, está aparecendo o mapa passado, depois do sexto ponto da equipe da Rise, no caso era o contrário, a equipe adversária acabava pontuando e 6 a 5, o jogo volta a ficar próximo, Anauxi. Última rodada deste tempo. Está aparecendo o mapa passado, só que ao contrário, a Rolucompressor agora conseguiu encaixar, conseguiu compreender como atacar nessa heaven da Rise que está começando a ficar um pouco desestabilizada. A gente viu que eles tentaram fazer um costinhas, conseguiram punir, mas não foi suficiente porque o BZN não conseguiu levar o ADL e acabou que fazer um retake no Spike Site A é muito difícil, trabalhar ali com aquela retomada, um bombe muito fechado e a galera da Rolucompressor está ligada demais em forma que a Rise está começando a defender e a aventura está sendo muito pontual, muito boa. A gente vê se você tem um double-dorce e quem sabe não foi contrário. Não deu tempo de explodir ali a bola curva, acabou sendo encontrado com antecedência e acaba caindo logo no começo. Ele vai faltando. o Léo Opa! Olha, passando pela double-dorce, mais uma vez a Nato, opa, como está crescendo a Nato dentro do jogo, hein? Consegue mais um abate e traz um pouco mais de propriedade e eu ziquei, desculpa, a Nato, foi mal. O Polo consegue a punição, só são de 3x3, a Spike ainda não foi plantada, mas a equipe da Rise consegue um pouco mais de atitude agora dentro dessa rodada. Dower. Dragonite, Granada expansiva. Spike Site da A, é o Spike Site definido para a equipe da Rolo Compressor. Já vem com o plant agora o Marcelin. Spike plantada. 3x3. Momento de recuperação agora para a equipe da Rise. Tem que chegar em 23 jogadores. Bem dividida a cósmica, já aqui da Astra. Olha só o avanço, Dower encontrou, traz delinação para o Dragonite. Vai buscar mais com ponto, meu Deus, Polo. Que susto, que leva o Dower, acaba caindo ali naquela treta toda. Dois, dois, o tempo passa a favor da equipe da Rolo Compressor. Vamos ver, isso ADR vai conseguir ainda punir com a sua flecha do último jogador. Resta um inimigo. 1x1, Astra versus Aças. Vamos ver agora, Marcelin, junto com o Gusto, armando direto, encontrado pelo Marcelin, finalizado, para deixar tudo igual, 6x6, não achei? 6x6, foi muito por pouco, né? A gente viu que essa Ultimate da Astra foi interessante para que a Rise conseguisse fazer essa retomada, mas não deu muito certo. Acabou que mais um ponto, elas astragem nessa realidade. Está se encaixando muito bem nessa régua e está conseguindo ficar muito tranquila e trouxe ali essa igualdade de pontuação para a segunda metade, como eu havia falado, não era interessante deixar na desvantagem assim, Babi, para correr muito nessa segunda metade contra essa desvantagem. E acabou, parece que eles ouviram, não deixou assim, em vantagem, mas também está 6x6, tudo igual. E eu estou muito animada para ver o que vai acontecer nessa inversão de papéis, porque são dois times que estão conseguindo se compreender, se ler ali um ou outro e tentando mudar o jeito, a dinamicidade do jogo e a gente já está vendo uma Rise atacando ali pelo clave. Um round acelerado, como a gente mencionou, que teríamos por parte deles, né? O presidente consegue a melindação, o Dower não faz a troca para cima do colo, olha a tentativa, a base está acontecendo, só são de 3x2 agora. Que troca rápida, é isso que eu estou falando, Naoshi, e o Leo consegue garantir o punch da Spike já aqui pelo C. 2x2, Dragonite. Muita calma, o Leo já tem formação, acaba caindo aproximadamente 1 agora. Leo, levou um pouco de dano, foi encontrado e eliminado o rolo compressor, então vai para o design da Spike para garantir o sétimo ponto, 7x6. 7x6, o rolo compressor está encaixando muito bem aí nessa heaven, que não foi pique deles, mas eles estão querendo trazer essa bind, Babi. Acabou que foi muito frenético, muito frenético, essa entrada muito violenta, foi tiro para tudo quanto é lado ali no Spike Site da C, mas a melhor deu para o rolo compressor, que estava muito atenta nesse retaque, que estava muito atenta em posicionamentos, né, da galera da Ryze, que conseguiu colocar a Spike no chão, né, vai ter ali aquele bônus de ter colocado a Spike no chão, mas infelizmente não é o suficiente para trazer ali um armamento muito bom e mesmo assim, Ryze vai forçar, então precisa ganhar essa rodada para poder ficar com a economia um pouco menos afogada. Exatamente, que jogo bonito, né, que jogo bonito de se ver. Vamos ver se a equipe da Ryze vai continuar agressivando, né, como a gente acompanhou, acredito que nessa rodada ainda fica um pouco mais tranquila, mas já teve uma virada de lado da maneira que a gente previu, né, na Oixi. Vamos ver se vai continuar dessa maneira aqui, que é um modo de jogo que eu gosto muito de acompanhar os jogos agressivados, jogos com atitude, ali com os puxadões também. Vamos lá, bora que vamos sete a seis, Morari. Ao ter loto jogadores na passagem pelo meio, Morari já marcando aqui essa defesa de sete também. Olha a complicação que vale a linha, vai tentar o segundo, mas tem sucesso, mas ele estava esperto, vem a troca com o Dower mais uma vez, essa defesa vai sair da B. Recuperando. E olha aqui no chão, mas carinho está ali para cortar a rotação, pegou mais um, mas cai para o GUN na sequência, ainda é um 2x2. E vai conseguir garantir o plant. Léo, pouquíssima vida para o Léo. 2v2, tem que ser o trabalho de mãos dadas ali da equipe da fogo compressor agora. já vem nebulosa, o Léo colocou na saída, tentou a eliminação, mas acaba caindo para os ataques. É um inimigo. Sobre a somente o GUN puxa para um x1, olha a movimentação, para a tentativa, mas o ADR finaliza e vai para o ponto mais uma vez, colocou o compressor. Oitavo ponto deles na OXI, 8x6. Nossa senhora, babia, eu estou com fôlego, estou muito a flor da pele, porque está sendo muito no detalhe, muito no detalhe mesmo, a gente viu que sobrou só o ADR, foi assim, muito no pouco a pouco, eles fizeram ali aquele trabalho final muito inteligente, muito bonito, pegou na mãozinha do colega e foi junto para abrir o bomb e fazer essa retomada e a Rolupon pressou, cara, está vindo com tudo para essa Raven, conseguiram punir a galera da Ryze, infelizmente, vai estar bastante machucada economicamente falando, mas eles vão forçar mais uma vez, porque eles não estão desistindo desse mapa, eles querem trazer a pontuação para si, então é importante para que mais uma vez eles consigam esse ponto, ele tentar trazer esse ataque com mais maestria, mas cara, está muito difícil porque a Rolupon Pressor está lendo muito bem a Ryze. Isso que é jogo bom, isso que é jogo bom. Vamos lá, 8x6, a Rolupon Pressor ali querendo muito esse mapa da Bind, querendo muito, a gente também quer, a verdade é essa, que a gente quer acompanhar o mapa da Bind também, se dependesse dos castings, acho que teremos todas as séries três mapas, essa que é a grande verdade, então não fiquem assustados, a gente gosta mesmo de ver a jogabilidade aqui da galera. E uma decisão um pouco mais separada agora, os jogadores fazem uma passagem com 3 ali em direção à região da banana, a marca também explotada pelo templo, um jogador, outro pelo meio, bem espalhada a equipe da Ryze. Danatsu. Vamos acompanhar o BDN. com muito cuidado, ganhando um pouco mais de área, olha só que eu já tinha, tá sozinho, e o Atom, agora você morreu, você morreu, você já vem o T-Mate de Renascimento, a gente tem que colocar informação quanto pode, consegue trazer aqui para o seu horário, importante o abate, vai na T-V para troca rapidamente, ainda assim, estava lutado, um jogador da equipe da Ryze, Spike está colocada no solo, oito a seis, e agora a DR chegando pela região do céu. Erupção das trumas, o Gu também, o Gu também, o Gu também, pegou o primeiro, deixou o segundo, olha o Gu, olha o Gu na marondagem, pura na região das costas, e agora sobra, somente a D-R, e já foi espotado, já sabe que ele está pelo céu, é round perfeito da Ryze, oito a sete, 8 a 7, perfeitinha aí da Ryze, e que round bonito, eles fizeram esse combo de teammates do BZN e do Léo, para ver esse Spike Sight A, que foi com muita maestria, com muita tranquilidade, eles precisavam muito desse ponto para não machucar a economia, e eles conseguiram, conseguiram muito bem, eles abateram ali a Sage da Rollo Compressor logo em primeira instância, que é uma agente que trabalha muito com a durabilidade dos outros agentes, curando, então foi um abate crucial, e o Guma, fazendo esse trabalho de fortinhas, e nossa senhora, eita, não teve como, a Moderna tentou um avanço para punir os adversários, aquilo que foi encontrado em forma bem brimatura ali, no round, se a fosse pela região do BDN, e olha onde está o Cypher, para buscar a informação, avançou já a região no fundo, tem toda a call, toda a informação da equipe adversária, enquanto isso, o Guga traz mais um kill, e ele já ganha esse espaço em direção do Spike Sight A, e não tem o que fazer a equipe da Rolo Compressor, essa que é a grande verdade, viu, Nelchi, vamos ver se vocês vão conseguir punir alguns armamentos, mas a situação está bem complicada, e a marcação do Dragonite também avançada, aqui para esse corte de rotação, pode ser essencial para garantir um pouco mais de tranquilidade no final do round. vamos ver o Marcelin, tentando dar o clear, ali ainda pela região do janelão, Dragonite, ai que nervoso, nossa senhora do Raio X, sem caras, nervoso demais, vai aparecer, agora vai, quem perde a paciência antes? Dragonite, ó, Dragonite está sem paciência, o BZ consegue mais uma punição, vem bola curva, na tentativa mais demorada, quem pune, Dragonite tentando expotar ali, o adversário, para garantir mais uma kill, é, round da equipe da Rolo, para deixar tudo igual, já no placar, deixar ali no 8x8, é, 8x8, o jogo empatadíssimo, por aqui na Ochi, que emoção, que fortíssima, essa primeira série do dia, forte demais, eu queria convidar a galera, para lançar a Sage, para pedir cura, para os casters, porque a gente está aqui, a flor da pele, já pedi a cura, para vocês também, torcida, que nossa senhora, está muito apertado, assim, o placar está, está empatado, mais uma vez, a gente está vendo que, que as equipes, elas estão ali, sempre no limite, trabalhando em quem erra mesmo, a gente viu que o Morare, apesar de não ter avançado, ficou ali, tentando punir alguém, que poderia avançar, para punir ele, e cara, está sendo muito no detalhe mesmo, muito no detalhe, cara, que jogo gostoso, te assistir gente, que maravilha, traz em, rolo com pressora, só usar nato, setor mito de aço, trabalha com a corrupção, das rumas agora na defesa, aqui no Spike Site da B, e o pessoal mandando o Sage no chat, é incrível, obrigada gente, está precisando dessa cura aí, haja coração, para aguentar uma série dessa, ADR, movendo o BZN, tentando exportar ali, a passagem pelo Double Doors, o Dauer, quem está marcando, ele por parte da equipe, da rolo compressor, é movimentação por lá, hein, a equipe da Ryze, já está posicionada, para uma entrada, vamos ver se vai ter sucesso realmente, passagem pela região da Double Doors, o Dauer, 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 é o Gu, ele que estava trabalhando pela região das costas, restam 30 segundos, 1x3, exportou o primeiro, depois eu tenho agora a informação, e o Marcelinho finaliza, excelente defesa da equipe da rolo compressor, 9x8, Naochi, 9x8, excelente defesa, e a gente vê ali que a Ryze precisa fazer uma pontuação agora, porque senão, ah, eles não vão, vão passar sim, vão passar, então assim, precisa fazer essa pontuação, porque senão, Babi, a economia vai ficar um pouco ali, naquela desvantagem, né, então assim, foi muito no detalhe, mas eu queria destacar o trabalho e conjunto que o Morar e o Dauer fizeram ali naquele Double Doors, que foi incrível, impecável, o BZN conseguiu punir o Dauer, mas mesmo assim, o Morar e fazer aqueles trechos, o Dauer em conjunto, então, cara, parabéns, eles estão conseguindo jogar muito bem essa Heaven, e a Ryze precisa observar isso, o trabalho em conjunto, o Morar e avançando para pegar essa informação, e é assim que funciona, pegar a informação, valorizar, e que Heaven bonita, Babi. Nossa, que Heaven bonita, e só falar uma coisa aqui, ô Rick, você errou o placar, viu, não foi 3x5, o jogo está mais pegado do que você imaginou, e está tendo um jogão por aqui, vamos lá, bora que vamos, vamos que bora, 9 a 8, opa, o Zanatsun, eleição das brumas e corre, né, e corre, porque é perigoso ali, a habilidade da Sky, e bem posicionada, na moral, você morreu, o compressor, estão ali ainda, encontrando a frente do Spice Sight, vem agora, presente o 3x8, bola curva, para a tentativa, consegue a primeira limitação, para cima do jogador, aqui o Zanatsun, mas a troca acontece, está voltado, está tudo certo, não tem problema, pegou a informação que precisava, o jogador da Ryze, bolo, disparos ali, pela joia, é tão brincadeira, mas o que aconteceu acontecendo com o BZN, muito preciso, olha as trocas acontecendo, a sensação de 3x2 agora, o Spice Sight, está sendo o Spice Sight definido, para a equipe Ryze, balinha na cara, com o Dauer, sensacional, o trabalho do jogador, da equipe da rolo compressor, tem mais Spice, e filmou a verdade, o Spice Sight, dá um importe, dos jogadores Ryze, só para somente um BZN, está insano, está quentíssimo, traz o ponto, para deixar tudo igual novamente, 9 para cada lado, não, Xê? 9 para cada lado, e eu queria pontuar, como é que eles estão se resolvendo, muito na mira, esse round aí, que eles fizeram, foi muito na mira, os dois times, fizeram ali, belo round, a rolo compressor, trabalhava muito, com esse avanço, para pegar uma informação, valorizar, a gente viu o Moraes, vendo ali, a torreta da Killjoy, no meio, já foi paredando, para quem sabe, tomar um pouco mais de tempo, do ataque da Ryze, mas não foi suficiente, acabou que, a Ryze conseguiu se resolver, na bala, foi no abate, não colocou o Spike no chão, mas mesmo assim, veio a vitória, e olha o avanço, com o Moraes, já ali pela região, no meio, e até a história que eu falo assim, eu estava com saudade, de sofrer do coração, com o jogo, mas agora a saudade já passou, realmente, Rick, não tem problema, você errar a Rude não, viu, o importante, você foi corajoso, o suficiente, para dar o palpite, aí do placar, a gente gosta, a gente gosta, e a Ryze já começa na vantagem, com a coisa contada, para ser um jogador da roda, contra as cores, também consegue o plantio da Spike, de forma bem prematura, dentro da rodada, a DR, de short, vamos ver, passar, BZN agora, para ser um dividido, e tem divisão cósmica, divisão cósmica, o Dower está posicionado, com a Marshall, no ver a tentativa dos jogadores, escutou, tenta o abate, mas sem sucesso, o tempo passa, fica cego aqui, o jogador da equipe da Rolocompressor, está fazendo com o tempo, BZN, nossa, cachou, uma balinha cabulosa, segunda das mãozinhas, mas cai na sequência, não tem jeito, só o Marcelinho, o ponto fica com a Ryze, 10 a 9, não é o X? 10 a 9, a Rolocompressor tentou punir, puniu bonito, mas o tempo já estava, a favor da Ryze, Spike estava no chão, ficava muito difícil, deles fazerem esse retake, principalmente com uma Ryze, com superioridade bélica, uma Ryze muito bem posicionada, aí nesse fósplente, e acabou que, infelizmente, não conseguiram fazer esse ponto, Ryze já conseguiu, reverter esse placar para eles, que estava, né, em desvantagem, e agora, eles vão trazer, armamentos iguais, né, tanto a Rolocompressor, quanto a Ryze, para quem sabe, trazer uma disputa mais acirrada, apesar de que, mesmo tendo sido um round econômico, conseguiram machucar bastante, aí o Dower, principalmente com a sua Marshall. Tô na sua cola. Jogou muito, né? Jogou muito, realmente. Já vi um round mais acelerado, com a Ryze, direção para o site da A, vamos ver se da hora, vai conseguir, as eliminações precisam ou não, acaba caindo por BZN, logo na sequência. Na moral, você morreu. Ryze está com sede de garantir esses últimos pontos e finalizar a série. Série, Monari. Bloqueando a visão. Não precisava aqui. a Ryze, a Ryze, o D&N, no fogo cruzado, essa entrada tem o Zanatsu, agora tentativa, bom uso da bola curva, ali com o jogador, e valoriza muito tempo. A Shifter Punch da equipe da Ryze, muito, muito recuado, muito tranquilo, valorizando realmente esse trabalho com o tempo que tem a favor deles, e já é o momento de recuo com o rolo compressor, o ponto fica com a Ryze, mais uma vez, o décimo primeiro ponto deles, não, o BZN está lutando, não é, Babi? Acho que eu já vi ele lutar, assim, nessa segunda metade, duas vezes ou mais, se eu não me engano, e muita ult, eles estão trabalhando muito bem, é um duelista que precisa de poucos pontos de ult para conseguir ter a ult disponível, então é importante, né, que ele pegue a informação, pegue a baita, então deixa, né, os inimigos ralfados, e assim, um destaque muito grande para ele, que está com 26 kills, ele está conseguindo trabalhar muito bem com a proposta de duelista, e a rolo compressor precisa começar a responder, porque a gente está vendo uma Ryze muito à vontade, a partir desse décimo nono round, apesar de ter sido um round que ambos estavam com igualdade, né, não se mete comigo, mas a Ryze está atacando com muita tranquilidade, está muito confortável, então está na hora da rolo compressor dar uma incomodada. Exatamente, tem muita oportunidade, olha o bolo, que trabalho com o seu time, que caiu na sequência, mas uma jet voadora é sempre assustador, né, vamos lá que o Guja está garantindo o plant da Spike, situação de Spike plantada, e agora o tempo todo a favor da equipe da Ryze, rolo compressor, situação muito delicada, acho que é de 4, de 3, vamos ver se a jet vai conseguir trabalhar com essa kill de primeiro momento, seria importante, talvez, buscar o round, só se conseguisse uma kill, realmente de forma bem mais rápida, bem mais acelerada, isso tudo depende dos anatos por aqui, vamos ver, e fica aí, formação, conseguiu uma kill, mas foi ele nada da sequência, vão ficar tranquilos, mais uma vez, coloco o compressor, enquanto o Ryze, vai encaixando seu match point, a um pontinho de fechar a série, num 2 a 0, 2 a 0, está ali no limite, a gente viu que o Morari ficou na base, talvez tenha caído, agora vai ter que rolar um pausa, será a produção? Acontece, infelizmente, problemas técnicos acontecem, e match point, para Ryze, está muito no detalhe, está muito arriscado, agora o compressor, talvez tenha uma inferioridade bélica, por causa da economia, que pode estar um tanto quanto machucada, da Babi, tem ali o teammate da Sage, tem o teammate do Cypher, tem o teammate da Astra, dá para fazer uma defesa, muito tranquila, e quem sabe, levar para o overtime, que é isso que a gente quer, a gente quer ver o overtime, a gente quer ver Bind, e a gente vai ter que dar um pause, né produção, para ver se o Morari volta, é isso, confirma? Confirmado, confirmado, vamos esperar ali o Morari, teve um problema ali de conexão, está tudo certo, como a gente menciona, não somente por ser um torneio, onde cada um está jogando em sua casa, mas em eventos presenciais, também acontecem, também acontece às vezes algum imprevisto, todo mundo está sujeito a isso, vamos só torcer para que o Morari consiga retornar, e retornar de uma maneira adequada, para oferecer seu 100% de performance, dentro do servidor, ainda mais porque agora, a equipe da Rolocompressor, não tem mais chance para erros, não tem mais chance, deslizou, já acaba ficando em uma situação muito complicada, mas bora que vamos, lembrando vocês também, de interagirem sempre com a gente, na nossa hashtag, hashtag Ultimasters AOC, aliás, se tiver alguma aí na tela, já pode soltar, que a gente vai fazer a leitura, hum, putzá, Babi combinando o cabelo com o casaco, e a cadeira, e a Nauti combinando o cabelo com o fone, lindas, hashtag Ultimasters AOC, Lorena, muito obrigada, Lolo, pela sua interação, aqui na nossa hashtag, a gente nem combina, né, às vezes, né, Nauti, a gente só se nos pais, quando vejo, aconteceu, né, é a conexão, para quem não sabe, Babi, ela é quase uma madrinha, assim, para mim, ela que me ajudou muito, a me inserir no cenário, de casting, é um carinho muito grande, um dia muito especial, um campeonato muito especial, para mim, é muito marcante, estar aqui na Ultimasters AOC, então, assim, não foi combinado, mas imagina, se tivesse sido. Verdade, né, e, ah, o importante é que vocês estão curtindo também, né, a gente, no estilo, então, né, estilosos aí, para esse campeonato, não podia ser diferente, um campeonato desse porte, a gente, pelo menos, está combinando alguma coisinha, né, Nauti? É verdade. né, o Team Masters AOC, exige um pouco mais, aquele, aquele que a mais, na transmissão, aliás, galera, digita exclamação AOC no chat, para aproveitar todos os produtos. Olha lá, mais uma, a América mandou ali, Demota, né, arroba Demota, mandou, hashtag Team Masters AOC, está bom demais, mandou as carinhas ali, assim, feliz, apaixonada, e é isso, é isso, América, cara, está demais, já começou quente, essa fase do evento principal, que jogões que estamos acompanhando aqui, né, que jogos precisos, jogos, é um show, apesar de estar aqui com uma vantagem, né, a equipe da Rise, e quase finalizando já a série, ainda assim, está sendo um espetáculo para os dois lados, a gente vê boas decisões, de todas as equipes, dos jogadores, não está sendo um trabalho assim, por exemplo, avassalador, né, só uma equipe jogando, só um jogador se destacando, não, está sendo muito bem dividido, esse palco aqui da Ultimate Masters AOC, isso é muito gratificante, é muito legal, eu sempre menciono, fica até repetitivo, mas é que realmente, a gente que vem de alguns outros jogos, acompanhar essa igualdade, já no talento das equipes, é muito legal de se ver. Exatamente, pra B, e ver assim, que o pessoal está vindo com muita, com muita vontade, com muita garra, às vezes se encontra numa desvantagem, mas não se deixa animar, vira o placar, e depois revira de novo, então isso é muito bom, é importante, né, a gente ver que a competitividade está alta, né, e o profissionalismo também, então assim, é muito interessante ver como que o cenário está desenvolvendo muito bem, em relação à qualidade competitiva, né, e ter um campeonato desse maravilhoso, que é a Ultimate Masters AOC, né, fornecendo aí pra gente, essa premiação maravilhosa, fornecendo aí, nesse jogo maravilhoso, dando oportunidade pra esses, eh, jogadores aí, se destacarem na comunidade, então assim, se você viu uma jogada que gostou, não esquece de clipar, compartilhar com a gente, colocar a hashtag, Ultimate Masters AOC, pra dar uma força ali pro jogador, dar uma força pro time, dar uma força pro campeonato, e todo mundo se ajuda. Sensacional, é isso mesmo, apoiem o seu jogador, apoiem a sua organização, apoiem o Valorant, e apoiem o campeonato, galera, a gente gosta muito de ler interação com vocês, mandem mais, mandem mais, e você é um pouco mais ousada, manda aquela selfie, sabe, pega o celular, mira ali no monitor, aparece com um sorrisão bonito, manda pra gente lá as fotinhos na hashtag, Ultimate Masters AOC, pra gente acompanhar também, ficar mais próximo, se sentir mais próximo de vocês. Clã, daqui a pouquinho a partida já vai retornar, a produção já passou pra gente, que tá tudo certo, e vamos ver como que vai ser, né, o pessoal tá falando que vai ser 13 e 9, aí no chat, como que vai ser aí, hein, chat, como vocês estão de palpite realmente? Exatamente. Eu acho que, eu acho que não sei, eu ia falar, mas ia ficar muito vago, né, mas eu acho que não sei realmente, porque a equipe da Rolo Compressor é uma boa equipe, tudo pode acontecer ainda dentro da partida. Então, Babi, eu também tô muito ansiosa pra ver o overtime que eu havia dito, pelo lado da Rolo Compressor, eu acredito que é capaz, né, porque a gente tá vendo ali, um 12, então, assim, o horário já tá de volta, pelo que eu acho que deve estar acontecendo, então, eu tô esperando o horário voltar, e, assim, eu tô muito ansiosa pra que role esse overtime, porque eu quero muito ver uma bindzinha, sabe, uma bindzinha, por favor, uma bind pra gente, ver ali, três mapinhas agora, eu tô muito ansiosa mesmo, mas, cara, é assim, como você mesmo já tinha dito, tá muito no detalhe, eles tão jogando muito, você vê que sempre as duas equipes ficam muito machucadas, até quando há desvantagem médica pra alguma outra equipe, sabe, então, mesmo assim, com o armamento inferior, tão conseguindo se machucar muito bem, tão conseguindo, assim, punir, e o polo pegando a primeira kill, que ousadia, polo, consegue isso aí, com o first kill pra equipe The Rise, e o polo, e trazer uma tranquilidade, né, mas tem a ressurreição das seis, de pra estragar os planos do polo, mas não tem problema, com a boa eliminação, cinco contra cinco ainda, BZN ganhando espaço, agora em direção, para o site da C, o V, Dauer, é melhor a fugir, o Bernatia, por favor, vem o ultimate de confinamento, Dauer, olha só, essa mensura do caçador, ADR, consegue a punição, pra cima do jogador, um pactante pra caramba, que é o BZN, situação de quatro contra quatro, a troca veio com o Léo, a direção ainda continua, para o spike site da C, Marcelinho, foi explotado, chegando os jogadores, agora para essa treta, aqui no spike site, vem a rotação rápida, também da equipe da rolo compressor, ele está trabalhando, com a visão da equipe detentora, Dragonite, junto com o polo, bons abates acontecendo, só só de 2, 3 segundos, olha só o disparo, dos anatos, nas alturas, consegue trazer ele nação, sobra somente um jogador, puxa para um x1, será que finaliza? Dragonite, não finaliza agora, porque o Marcelinho, estava insano, e continua respirando, a equipe da rolo compressor, continua respirando, respirando sem aparelhos, porque a gente viu assim, que eles estão com muita mira, eles estão trabalhando com as habilidades, no momento correto, no momento certo, a gente viu que o polo, ele conseguiu fazer, que ele abate em primeira instância, a Babi, com o operator dele, que machuca muito, mas a gente viu a diferença, que uma sede, num time faz, ela tinha ult, conseguiu trazer o jogador de volta, e foi importantíssimo, para eles conseguirem, trabalhar com essa defesa, conseguir trazer os alunos de volta, e vamos ver, que eles estão muito atentos ainda, bora acompanhar gente, o chat está na loucura, eu continuo vivo no palpite, não continuo, o pessoal está ali tipo, ah meu Deus, vai ser 1310, está ali na luta ainda, eu gosto assim, gosto dessas apostas, que vocês fazem, no chat dos placares, olha o Guu cara, ele disputou o jogador, ali só o coque, da jet, ali pela nebulosa, e tem todos os disparos, opa Dower, leva um pouco de dano, planeta de aço, já acelerando, olha só o Zanatsu, consegue eliminação, para cima do Guu, faz um upgrade no armamento, já retorna agora, para o Spike Site da C, estou vendo, que está valendo até açaí, ali os placares, o pessoal está no opino, BZN, boa eliminação, para cima do Zanatsu, já tira vantagem, fica um pouco machucado, o Dower, nesse momento da partida, 45 de incestante, bloqueando visão, vem o ultimate, mais uma vez, para pegar informação, a gente mencionou, desses ultimate, bem utilizados, acaba que o ponto, traz a troca, e o armadilha, também foi explotado, com o Dower, marcação cautelosa, estão 30 segundos, está dominado, e o Plunge, também já acontecendo, aqui nesse round, vantagem numérica, para a equipe da Ryze, está a um ponto, de fechar a série, situação de 4 contra 2 e meio, o Ceph está bastante machucado, o Dower está com menos da metade de HP, e curiosa retomada, um ponto dividido, uma companhia, uma companhia, uma dívida cósmica, da Astra, trabalho com 2 jogadores, 2 e 1, aparece o Dower, acaba está indo, tem a DR para punição, sobrou somente o jogador, agora, 3x1 por aqui, complica demais, o Dragonite, finaliza para a equipe da Ryze, 2 a 0, então, na série, contra a equipe da Rolo Compressor, Nauti. Exatamente, Babi, foi muito no detalhe, acabou que a Rolo Compressor, ficou um pouquinho ali, sufocada, pelo ataque da Ryze, eles conseguiram, né?